Família Silábica da letra C, professora Adriana, turma A. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje vamos falar sobre a família silábica do C. Você sabe quem são elas? A, C, 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 Q. Observem que o C e o C tem som diferente. C, C. Então, ficará C, 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 Q, C. Casa Coruja Cubo Culha Cegonha Cinema Beijos, até o próximo vídeo!